De tanto levar a brechada do teu olhar Meu peito até parece saber o que Tchau, te virou a barou Não tem mais onde ir a burra Não tem mais De tanto levar a brechada do teu olhar Meu peito até parece saber o que Tchau, te virou a barou Não tem mais onde ir a burra Não tem mais De tanto levar a brechada do teu olhar E fecharas de baiano Não tem mais De tanto levar a brechada do teu olhar De tanto levar a brechada do teu olhar Meu peito até parece saber o que Tchau, te virou a barou Não tem mais onde ir a burra Não tem mais De tanto levar a brechada do teu olhar Meu peito até parece saber o que Tchau, te virou a barou Não tem mais onde ir a burra Teu olhar mata mais Que de balas de carabina Que de meninas, trinta e mina Que de cheiras de baiano Teu olhar mata mais Que do pelo menos Que eu tomo, mulher mata mais É que parece que nem vou ver Efe, 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 efe Tchau.